Exclusivo TV Antagonista, República Sindical. Você achou que a República Sindical, a mamata, a boquinha, havia acabado com os governos do PT? Pois você se engana. Por baixo do pano, ali no diário oficial, passou a boquinha por meio do Ministério do Trabalho. Estou trazendo a vocês algo que passou no diário oficial, a primeira instrução normativa deste ano, assinada pelo Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira de Oliveira. Dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical dos servidores e empregados públicos. Na verdade, o ministro fez uma regulamentação, ele próprio fez, da CLT e também de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo uma novidade. Agora, cargos comissionados também pagarão contribuição sindical obrigatória no país. É a maior engorda de sindicatos e também de centrais sindicais que já se viu nunca antes na história desse país, numa simples canetada, se deu tanta boquinha para a sindicalista como acaba de fazer o governo Michel Temer. E aí eu achei que eu estava até enganada, porque eu li a instrução normativa e me pareceu algo muito grande. E é por isso que a TV Antagonista entrou em contato com o membro do Conselho da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, integrante de várias comissões da OAB de São Paulo, Elton Enéas. Para quem a gente perguntou, Elton, essa obrigatoriedade de contribuição sindical até para cargos comissionados, cargos de confiança, isso é uma nova lei que foi feita? Boa tarde. Boa tarde, Madeleine e audiência do Antagonista. Apesar de não ser uma lei, a instrução normativa do Ministério do Trabalho dita uma norma de conduta a ser seguida de acordo com o entendimento daquele Ministério. Além disso, na exposição das considerações, o Ministério do Trabalho mencionou uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que possui um caráter vinculante perante os órgãos do Poder Judiciário. Isso resulta em uma antecipação da tendência que o Poder Judiciário terá a respeito da matéria. Bom, o Elton Enéas explicou aqui para a gente que são duas normas regulamentadas. A CLT, qual a necessidade de regulamentar a CLT agora? O país não vai andar, ninguém vai dormir se não regulamentar uma lei da época do Getúlio? E mais, isso do STF que falou que precisava regulamentar, a gente fica com a impressão que é uma decisão recente, que precisava o governo dar andamento. Eu fui lá e peguei o mandado de injução 3576 do Distrito Federal, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes. Ele é de 3 de junho de 2014, ou seja, não há justificativa para essa urgência, a não ser alguma negociação que tenha havido que a gente desconhece. Mas aí eu perguntei para o doutor Elton, advogado trabalhista renomado, o que exatamente muda agora com essa instrução normativa do Ministério do Trabalho? Bom, os empregados com regime pautado pela CLT, por força do próprio artigo 578, já recolhem a contribuição sindical. É aquela contribuição sindical que é correspondente a um dia de salário anual. Isso é feito de forma compulsória. Além disso, há uma contribuição sindical patronal, que os empregadores também têm que recolher, e o Estado vai ter que se adaptar a esse tipo de situação e muito provavelmente vai ter que recolher também. A contribuição sindical, ela tem como objetivo o fortalecimento da organização sindical. A organização sindical tem nessa contribuição a sua principal fonte de renda. Havia uma dúvida se o servidor público teria que realizar esse recolhimento sindical, pois a lei que versava sobre o assunto apenas abrangia os empregados sobre o regime da CLT. Mas o Ministério do Trabalho editou a instrução normativa para sanar essa dúvida. Sob o ponto de vista da lógica, eu pessoalmente tenho uma grande dificuldade de entender que alguém que tenha um cargo em comissão, um cargo de confiança, seja sindicalizado. Não tem por que você ter um sindicato se a sua relação de trabalho é simplesmente a confiança que você tem com o seu chefe e ele tem essa liberdade de te mandar embora no momento em que ele perde a confiança em você, a confiança altamente subjetiva, que é o único vínculo de trabalho desses milhares de cargos no Brasil. Mas o que a gente entende dessa fala do doutor Elton, e ele vai confirmar para você agora, é que nós temos um fortalecimento dos sindicatos e das centrais sindicais como nunca antes na história deste país. Olha, no ambiente político em que se propõe a negociação coletiva como algo que terá um status superior à própria lei, o negociado sobre o legislado, é importante que se tenha em mente a necessidade de fortalecer as entidades sindicais. No caso dos servidores públicos, os sindicatos, de um modo geral, eles têm se mostrado bastante combativos e zelosos em relações aos seus associados. E a independência sindical, inclusive essa independência em relação ao Estado, é importante nesse processo. Então, considerando que o valor já é naturalmente absorvido pelos empregados seletistas, eu não vejo grandes problemas na sistemática idêntica que os servidores terão que realizar. É uma contribuição sindical muito importante para o futuro desses servidores e para a negociação coletiva, que vai ser sempre e sempre importante em relação aos seus direitos e às suas possibilidades. Para vocês terem uma ideia do aporte de dinheiro, o que isso significa para os sindicatos e as centrais sindicais do Brasil, lembrando que essa contribuição agora passa a ser obrigatória, somente o Congresso Nacional, esse dado que a gente tem é de 2014, tem 15.583 pessoas com cargos comissionados que não pagavam a contribuição sindical obrigatória e vão passar a pagar. Somente o governo federal, dado de 2016, respira, se não está sentado, senta. 108.514 pessoas em cargos de confiança, em cargos comissionados, que passarão a pagar a contribuição sindical por determinação dessa instrução normativa. Agora avalie todos os estados, os governos estaduais, executivo, legislativo, judiciário, todos os municípios. O que está acontecendo com esta boquinha que deram agora para as centrais sindicais? Os sindicalistas não estão no governo, mas estão sim recebendo por via transversa o outro montante por meio das contribuições obrigatórias agora dos funcionários comissionados. Isso deveria sim ter sido discutido com a nação. Isso você só vê aqui na TV Antagonista, exclusiva da TV Antagonista. Para você, a República Sindical.